E aí ela desceu, faz com uns dois minutos, deu para ir para outra raça, na porta, ela retornou, isso, ela retornou, ela retornou, ela retornou, ela retornou, ela retornou para ir para a igreja, isso, para ir para a igreja. Mas ela levantou mesmo, a situação se subiu mais do, a igreja não é culpa, a igreja não tem que ter, ela não subiu ela.